Olá amigos do Arena 180, no programa desta quinta vamos falar sobre o Inter Municipal de Futsal. Tivemos mais uma rodada e a gente vai trazer tudo sobre as partidas. Iremos falar também sobre a última rodada da primeira fase da Copa Feminina. Teremos dois jogões de bola e vamos trazer tudo para vocês. Vamos falar também sobre a finalíssima da Copa Quarentão, que vai acontecer na próxima sexta-feira. Tudo isso no nosso Arena 180 desta quinta, a partir das 18 horas, pelo canal 180 da Brisa Net e também pelas redes sociais da Sertão TV. Espero você!